Para muita gente, um dos grandes problemas dos iPhones é a impossibilidade de aumentar a capacidade de armazenamento. Se você comprou um iPhone 64GB, é isso e você não tem o que fazer a não ser comprar um outro iPhone se você quiser mais espaço. Para algumas pessoas 64GB é suficiente, mas para outras, às vezes ela se arrepende. Se você, usuário de iPhone, usa muito seu aparelho, é do tipo que tem muitos aplicativos, que nem eu aqui, baixa muita coisa, tira muita foto, filma muito e até esses aplicativos de redes sociais você usa bastante. Com o passar do tempo, talvez meses ou em anos com certeza, esses aplicativos aqui, por exemplo, de redes sociais, eles vão ficar gigantes. Por exemplo, quando você baixa aqui no App Store, deixa eu mostrar para você aqui o WhatsApp, você vai ver que o tamanho dele, inicial, é de 78MB. Você quer ver quanto que ele está ocupando agora de armazenamento no meu iPhone? É só ver aqui na opção de geral, tocar em armazenamento do iPhone, vamos ver aqui, o WhatsApp, olha só, quase 1GB de espaço, pessoal. E é isso que é o problema, os aplicativos, não somente esses de redes sociais, eles vão aumentando de tamanho de acordo com o seu uso. Então, independente se o seu iPhone é de 64GB, está lotado aí, você não sabe mais o que fazer, apagou todos os aplicativos e ainda está ocupando espaço, eu vou ensinar a vocês aqui algumas dicas de como limpar o cachê de alguns aplicativos, limpar alguns dados deles, para liberar espaço para você e você poder usar o seu iPhone por muito mais tempo. Mas antes disso, pessoal, aquele mesmo pedido de sempre, já deixe seu like nesse vídeo, aproveite agora para você dar aquela força aqui no canal e eu poder trazer mais vídeos para vocês. Se inscreva também e chega de lenga-lenga, vamos para o vídeo. Primeiro de tudo, você precisa identificar qual aplicativo está ocupando mais espaço aí do seu aparelho. Qual você quer apagar, qual tem um lixo que você não tem mais necessidade e está ocupando espaço aqui no seu iPhone. Para isso, é só você acessar o aplicativo do Ajust, selecionar a opção geral, selecionar armazenamento do iPhone. Você vai aqui nessa área, dá uma monitorada em qual aplicativo está ocupando mais espaço, só que é por ordem de tamanho, o que está ocupando mais fica no topo, né? O WhatsApp. Vamos começar por ele, né? Vamos apagar aqui algumas informações desnecessárias. Você deve tocar na opção de Ajust, selecionar armazenamento e dados. Aqui no iPhone, pessoal, deixa eu já explicar um negócio. Ao cessar o aplicativo por aqui, você não consegue apagar o cachê ou os dados, né? Só tem a opção de apagar o aplicativo. Isso porque o sistema iOS tem vários tipos de cachê. Aqui o próprio aplicativo tem que dar a opção para você desinstalar, né? Para você fazer a limpeza. Está aí a primeira dica, que nem o WhatsApp, tem que ser através dele. Aqui no WhatsApp, então, depois que você chega nessa área, você toca em selecionar armazenamento. Você consegue ver aqui, o WhatsApp mudou um pouco essa aparência, essa área, o que ficou bem ruim. Isso porque você não consegue mais controlar o que você está apagando, e sim apenas a mídia que você recebe. Aqui embaixo, você consegue identificar qual é chat que está ocupando mais espaço aí no seu aparelho no WhatsApp. Então, você toca aqui em qual você quer apagar, e você consegue ver agora a mídia daquela conversa apenas, né? Aqui você também consegue ver o tamanho dos arquivos no canto, né? E é por ordem de tamanho, o maior fica aqui no topo. Você toca em selecionar, e vai apagando o que você não quer, para liberar espaço aí do seu aparelho. Aqui você seleciona a opção de baixo, para apagar completamente. Você pode notar aqui que o espaço ocupado, né? Já diminuiu. Infelizmente, o WhatsApp atualizou e piorou, porque antes dava para você também apagar apenas os áudios por aqui, apenas as mensagens de texto. Era muito mais organizado. Aqui agora ficou uma bagunça. Tem essa área aqui, onde é tudo junto e misturado. Onde você consegue ver a capacidade máxima de alguns arquivos aqui. Que é um apanhado geral de tudo que tem em todas as conversas. Então você vai ter que ir selecionando aí, né? Todos os áudios de forma manual, para liberar mais espaço também, se somente as mídias não fossem suficientes. Olha só, o Spotify. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui nessa área você consegue ver o tamanho do aplicativo quando você baixa lá na App Store. E quantos dados ele acumulou de acordo com o seu uso. Como eu estou usando pouco, o meu não está ocupando tanto espaço. Mas se o seu tiver, como é que faz para limpar o cachê desse aplicativo? Para isso, você tem que acessar ele também. Dentro do aplicativo, você toca na engrenagem. Aqui você vai encontrar a opção aqui embaixo, chamada armazenamento. E, olha só que legal, limpar cachê. Então, uma das formas de limpar o cachê, de limpar os dados aqui do iPhone, é dessa forma. Depende também dos aplicativos terem uma opção dentro deles próprios. Que nem o Spotify. O do WhatsApp você viu que não é tão eficiente, porque ainda fica muita coisa para trás. Mas os outros são mais eficientes. E olha só que legal, se você consegue ver aqui o que você está limpando. É só tocar aqui, limpar cachê. Prontinho. A próxima forma de limpar os dados de um aplicativo que você acessar e não tiver a opção para limpar, é somente, deixa eu voltar aqui, apagando ele, pessoal. Apagando completamente. Tocando aqui em apagar, não desinstalar, porque o desinstalar ele vai manter os dados, que é esse daqui. Eu só não expliquei para vocês o que é esses dados, né, que o aplicativo armazena. Isso daqui são informações temporárias que você registrou ali. Então, ele foi guardando para você poder acessar ele rapidamente, ter acesso mais rápido a certas coisas. A certas ações que você fizer dentro do aplicativo. Então, é mais para agilizar o processo. São dados temporários. Não é nada de tão importante, não. Por isso, você pode estar limpando isso daqui, se você não se incomodar com a questão de agilidade, né. Aqui, então, é só você tocar em apagar, que os dados do aplicativo aqui, ó, vão sumir do seu aparelho. E o aplicativo, na verdade, né. Certo, você apagou. Agora, o processo é baixar o aplicativo novamente, porque você quer ele, né. Então, vamos aqui. O jeito é esse, pessoal. Apagar completamente o aplicativo e instalá-lo novamente. Assim, você consegue liberar o armazenamento que ele estava ocupando. Aqui no iPhone, também temos a opção de outro, né. Outro, são dados do sistema, que ele vai guardando para agilizar também o processo. Às vezes, são aplicativos também que estão guardando dados temporários aqui. Infelizmente, não dá para identificar qual que está armazenando mais informações aqui no sistema. Então, você teria que ir desinstalando aí, chutando qual que é, para ver se isso daqui diminui. Dependendo de alguns casos, não são todos, você também consegue diminuir isso daqui, se você reiniciar seu iPhone. Vamos fazer isso agora, para ver se diminuiu alguma coisa? Olha só, não é que diminuiu um pouquinho mesmo? Estava 10GB e 999, né, Mega. Então, ele estava praticamente 11, diminuiu um pouquinho. Em alguns casos, diminuiu mais ainda. Já aconteceu comigo de eu excluir um aplicativo, daí liberou bastante espaço aqui. Mas não dá para saber exatamente qual. Como eu disse, pode ser também algum aplicativo do sistema que não tem opção nele próprio, né. Ele ocupa aqui. E como que libera espaço dos navegadores, né. No meu caso aqui, eu vou usar o aplicativo do Safari, que vem de forma nativa nos iPhones. Mas se você usa o Google Chrome, eu vi que tem opção dentro do próprio aplicativo. Mas aqui no Safari, não é aqui dentro dele. Então, aqui para o Safari, eu vou estar usando esse iPhone. Você pode acessar aqui o aplicativo Ajust, selecionar a opção Safari. Você vai ver aqui os dados que ele está armazenando. Também tem aqui dados dos sites, que você também pode apagar por aqui. Quando você está acessando algum desses sites aqui, já vai ter mais ou menos o pré-preenchimento, né. Com o seu login, para você poder acessar. Mas se você não quiser, então, você pode estar apagando. Tocando em remover todos os dados. Então, você vai liberar aqui 300 MB, né. Além disso, você não consegue fazer mais nada, né. Mas você quer apagar isso daqui. Porque pode acontecer de ele estar ocupando 1 ou 2 GB. É que esse iPhone aqui eu não estou usando muito. Então, para apagar os dados temporários, o lixo, né. Fazer a limpeza aqui no Safari. Você deve vir no aplicativo Ajust. Aqui você vai selecionar a opção Safari. Tá vendo? Você deve arrastar para cima também. E tocar em limpar histórico e dados dos sites. É isso que ele vai fazer. Vai limpar também os cookies. Olha só que legal. Os dados de navegação, o histórico. Só que também tem um probleminha. Antes de fazer isso, você deve vir aqui no aplicativo do Safari. Toca aqui nesse canto. Para você ver os sites. As janelas que estão abertas. Isso porque se você tocar aqui. Você vai limpar tudo aquilo lá. Vai sumir também. E pode ter algum site que você gostaria de manter. Enfim, vamos fazer a limpeza agora. Limpar tudo. Prontinho. Aqui vai ficar assim sem cor. Mas se você sair e acessar novamente. Ele volta. Para você poder apagar mais dados. Vamos acessar o aplicativo Safari para ver. Olha só. Já não abriu da forma que estava. Se eu tocar aqui. Não tem nenhuma aba aberta. Por isso que eu avisei vocês. Para não perder algum site importante. Você vai ver que os dados dos sites também foram apagados. E esse método é a única opção que você tem. Para poder liberar espaço do aplicativo Safari. Sabe essa área aqui ó. Dados dos sites que estão ocupando 300 MB. Sei não. Mas aqueles dados que você viu. Que não estava mostrando no armazenamento do Safari. Estava aqui ó. Estava ocupando espaço do Outros. Então isso também pode te ajudar nesse caso. Mais uma dica para você aqui. É quando o seu iPhone baixou o sistema. Sem a sua atualização né. Está vendo que está baixado. Está ocupando espaço esse novo sistema. Só tem a opção aqui para me instalar. Você deve voltar aqui. Ir em armazenamento do iPhone. E escolher ver aqui né. Na verdade. Você vai encontrar o download do sistema. Por aqui. Você pode apagar ele. Olha só que legal. Se você não quer atualizar seu iPhone agora. Mas seu iPhone baixou automaticamente. Você pode seguir espaço. Então vai liberar mais espaço do seu iPhone. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que é bem essencial para donos de iPhones. Com pouco armazenamento. Ou até para aqueles que já estão lotados. De qualquer forma né. E quer liberar espaço do seu iPhone. Essas são as únicas formas possíveis. Além é claro de estar mexendo aqui no aplicativo Fotos. Nas suas mídias né. De fotos e vídeos. Passando para o iCloud se você preferir. O que eu acho que não é uma boa ideia. Eu sempre desativo aqui ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui na opção de fotos. Eu sempre desativo isso daqui pessoal. Sabe por quê? Quando você for acessar o aplicativo Fotos. Se aquilo lá estiver ativado. As fotos elas ficam meio embaçadas. Porque elas estão na nuvem. E você vai precisar de internet. Caso você não tenha. Ela fica embaçada. E você vai precisar de internet. Para poder visualizá-las em alta resolução. Demora para carregar. É muito ruim. É péssimo. Apesar de estar liberando um pouco de espaço no seu iPhone. Não acho uma boa. Quando você precisar de com urgência. Não tem foto ali para você. Nem vídeo. Tem que esperar baixar. Ainda mais se o vídeo for muito grande. Então recomendo deixar sempre desativada essa opção. De qualquer forma. Quando você fizer um backup no iCloud. As fotos mesmo estando desativadas daqui. Serão salvas também. E infelizmente se você tem muitas fotos e vídeos. Gosta de usar bastante. A câmera do seu iPhone. Para registrar qualquer coisa aí. Eu recomendo você comprar um outro iPhone. Com maior capacidade de armazenamento. Em vez de estar usando o armazenamento no iCloud. Então ficamos por aqui. Novamente. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Caso você ainda não tenha dado. Se inscreva no canal. E a gente se vê. Até a próxima. E até a próxima.